O melhor outubro em cinco anos. A balança comercial brasileira fechou o mês com saldo positivo de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No acumulado dos dez primeiros meses do ano, a diferença entre as exportações e importações bateu recorde e está positiva em 38 bilhões e meio de dólares. É o melhor resultado da série histórica, que começou há 28 anos. Ele é resultado de uma redução da exportação e uma redução ainda maior das importações. Uma redução da exportação causada pela queda internacional dos preços das commodities, uma redução que causa uma redução do valor exportado. Por outro lado, há um aumento das quantidades exportadas de 4%. Importantes produtos como petróleo, minério de ferro, eles têm contribuído positivamente para o aumento das quantidades exportadas. A balança comercial registra de um lado tudo o que o país vende para o exterior e de outro o que compra lá de fora. A diferença entre as exportações e importações recebe o nome de saldo comercial. Quando o Brasil vende mais do que compra, esse saldo fica positivo, ou seja, registra superávit. Isso ajuda a atrair investimentos e também a gerar empregos. Esperamos um saldo positivo entre 45 e 50 bilhões para esse ano. Isso é importante para as contas externas do Brasil. Ele gera divisa e melhora a saúde financeira do balanço de transações correntes. Isso é importante para as contas externas do Brasil. Isso é importante para as contas externas do Brasil.